Boa noite, Sr. Presidente, vereadores dessa casa, vereadoras, público-presidente, secretários, funcionários, visitantes, dos agentes de saúde, uma boa noite a todos. Minhas palavras são breves. Eu queria até engajar na indicação do vereador Jorge sobre o refeitório na prefeitura que mudou o transporte, mas eu acho que é uma falta de consideração dos funcionários com o qual eu já encontrei comendo a marmita deles no banco da praça. Eu acho que isso não é justo. Alguém que propôs essa mudança, eu acho que fez uma mudança inadequada. Porque antes de você localizar no local de permanência, eu acho que a pessoa tem que estar apta para aquelas condições, principalmente funcionários. Eu que já não vou me envergonhar por falar que já comi marmita várias vezes, eu acho que é um descaso com os funcionários. Então eu quero parabenizar o vereador Jorge por essa iniciativa, que o Paulo quis subscrever também, a indicação dele. Então eu acho que o setor competente deve agilizar com mais rapidez, porque eu acho que não está certo. Eu não sou contra comer em restaurante, quem pode, pode, né? Mas a gente tem que valorizar as pessoas que acompanham a gente dia a dia. Então, graças a Deus, que esses funcionários que estão comendo lá na marmita, amanhã depois a gente passa a comer no restaurante. Mas vão respeitar esses seres humanos também. E também eu fiz a reiteração do requerimento 114 sobre os agentes de saúde, que o prazo da resposta passou, não veio ainda. Então eu fiz uma reiteração em nomes dos agentes de saúde, né, que me pediram, sempre me cobrando. Então eles querem a resposta desse requerimento que foi já faz uns 25 dias, mais ou menos, não lembro a data certa, sempre o prazo de resposta já venceu. Então os agentes de saúde, que a maioria era para mim, não veio, mas o Paulo está representando ele aí, para que passe essa mensagem a eles. E também, não é só bater, eu quero agradecer para os meus funcionários e secretários pelo serviço realizado no Jardim das Palmeiras. Eu fui até lá no domingo, passei hoje, passei de manhã. Então eu quero agradecer a todos os funcionários, secretários, que teve aquela ideia, né, apesar que foi um pedido que eu fiz, mas acho que já estava em programação para eles, mas eu tenho que parabenizar pelos funcionários. e, na verdade, não está bem finalizado no serviço. O serviço, sim, mas tem um pedacinho de estrada subidinho lá, que precisa levar um pouco de pedra. Caso chover, vai ter que fazer uma barreira lá. Então, é, agradeço a todos os moradores de ficar contente, principalmente os esportistas, na escolinha de futebol, né, que tinha me pedido também, que os meninos lá estavam na escolinha, mas em péssimas condições. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos.